Porém, nós temos, claro, que outras informações da Petrobras, que querem entender qual o impacto da produção de petróleo e gás natural na vida de aves marinhas, golfinhos, tartarugas e baleias. E por isso, a empresa assinou um convênio com a Universidade do Vale do Itajaí. A instituição vai monitorar os animais que aparecem em um percurso de 800 quilômetros entre o sul e o sudeste da costa brasileira. No litoral norte, os animais marinhos encontrados nas praias são trazidos aqui para a Univale, a Universidade do Vale do Itajaí, onde recebem comida, remédios, se recuperam e depois são devolvidos ao meio ambiente. Um trabalho importante, mas pequeno, quando se pensa na imensidão da costa brasileira e na quantidade de animais que aparecem machucados nas praias todos os dias. Mas até o fim de agosto, isso deve mudar. Esse trabalho vai se tornar maior. Isso porque, na tarde desta terça-feira, a Petrobras assinou um convênio com a Univale para que a instituição monitore os animais que aparecem no sul e sudeste da costa brasileira, entre as praias Gilbatuba, em São Paulo, e Laguna, no sul de Santa Catarina. Com isso, a Petrobras quer descobrir o impacto que a produção de gás natural e petróleo traz para a vida das aves, tartarugas, baleias e golfinhos. Nós vamos ter um número 0800 para as pessoas poderem ligar, que vai ser centralizado. Vamos ter um site para as pessoas verem o que está sendo encontrado, que também vai ser centralizado em todas as instituições. Então, esse projeto está integrando esforços das instituições que já vinham trabalhando com essas atividades ao longo da costa que está sendo monitorada. Quinze instituições vão participar desse convênio. Cada uma delas vai ficar responsável por monitorar uma região. Ao todo, serão vistoriados 800 quilômetros todos os dias. Praia por praia, as equipes vão identificar os animais marinhos e resgatá-los quando estiverem doentes. 400 profissionais vão ser contratados para trabalhar no projeto. A Petrobras vai custear também a construção de 13 sedes para a reabilitação dos animais encontrados. Nós vamos construir, com o auxílio da Petrobras, um centro de tratamento de animais marinhos, onde vamos receber os animais que, porventura, sejam, de alguma maneira, tenham problemas e precisam ser tratados, para poder depois de tratados retornar ao seu habitat natural. O monitoramento vai ser feito por terra em 90% do território, mas em algumas ilhas de São Paulo vão ser usadas embarcações para ajudar o acompanhamento dos animais. Os trabalhos devem começar no fim de agosto. O convênio entre a Petrobras e a Univale tem duração de 21 meses. São obras que vão estar dotando o litoral de uma infraestrutura para poder atender todas essas aves e animais marinhos nas ocorrências que vierem a ter.